Parceiro, rapaziada do sindicato, tenho o maior orgulho de chamar mais um professor, tá ligado? Professor diretamente do sindicato dos MCs aqui de Porto Alegre, entendeu moleque? É desse jeito? Isso aí, esse aí é um professor da primeira escola de MCs e DJs do Brasil, a Roda de Funk tem o maior orgulho de chamar pela primeira vez no palco da Roda de Funk, MC Sabá, um dos nossos, putão. Ei, tranquilidade de Campo da Duca, tranquilidade de sindicato, tranquilidade de Roda de Funk, funk da Humildade do Sul, pra começar de jeito certo, eu aprendi no sindicato que quando nós chegamos no local nós temos que cumprimentar todo mundo, né Andrezinho? Com satisfação, Mano Vini, Bobô, solta o teu fã, moleque. Essência, Alexandre, Mano Fari, Mano Peu, é isso aí. Essa Roda de Funk, quem curte o Palinho da Tuca, joga o dedo pro alto, hein, faz favor. Alô, capo de baixo, alô, paineira, aí, cartão, manda um papinho, sabe por quê? Eu culto adrenalina, eu tô sempre no lazer, vou até eu tô de seiscentas, empinando o ACB. Abre a lá, cai pro canto, deixa o papinho passar, e as moleque experimentaram, de nós ela não esquece, essa que é a Roda de Funk. Como é bom, como é bom, como é bom, como é bom o seu chefe? Como é bom, como é bom, como é bom, como é bom o seu chefe? Esse é o sindicato, os cria de Porto Alegre. Como é bom o seu chefe, como é bom o seu chefe? Na balada é sem carinho, a mulher tem de enlouquece. Como é bom o seu chefe? Valeu, Morro da Cruz, todas as comunidades presentes. É o Doze Horas, e aí DJ, aí me perguntaram bem assim, MC Saba, por que tu é muito louco? Eu respondi, é das loucuras que sai as melhores ideias, por quê? Eu tô trilouco, azar, quando eu falar trilouco, vocês falam azar. Tô trilouco, tô trilouco. Esse é o mal e da tuca tocar o dedo buaca, eu tô trilouco, tô trilouco. Então, traz as amiguinha que eu quero me enredar. Eu tô trilouco, eu tô trilouco, eu tô trilouco, azar. Esse é o mal e da tuca tocar o dedo buaca, eu tô trilouco, eu tô trilouco, tô trilouco, azar. Tô trilouco, azar, tô trilouco. Valeu, rapa do gato, valeu toda rapaziada da tuca. Mas aí, a gente tem que ser louco, bobo. Mas um louco consciente, Alexandre. Sabe por quê? Vocês muito não devem saber, mas aí é onde vocês curtem aí embaixo. Toda quinta e todo sábado acontecem as aulas da primeira escola de MC do Brasil. E é onde eu tô realizando o meu sonho, tá ligado? De tá passando informação, passando o funk do bem. Que foi a criação do meu mano Marcos. Cara, cérebro mesmo nosso do sindicato. Valeu pra Biba, eu não. Toda a nossa equipe do sindicato sempre dedicada. E o funk do bem, e o funk do bem passa a visão. Nós temos que ser louco, mas louco consciente. Se tomar um tchai, bobo, se beber, tá ligado? Pega um táxi, não dirija não. É a mensagem que o sindicato passa pra todo mundo no balei. Valeu, campo da tuca, sindicato. Essa mulher tá um pouco embrassada. Bebeu uns copos de uísque e entrou dentro da garrafa. O seu estado é muito preocupante. Mas o que não combina é álcool com volante. Não me escutou e pegou sua viatura. Na primeira esquina, cai na balada segura. Ó, perdeu carteira e o carro apreendido. Mas isso é exemplo, pra quem não tá ouvindo. O sindicato lança o funk e conscientiza. Se tu beber, se tu beber, tu não dirija. É melhor tu ir de Itaqs pra não perder sua vida. Segura, DJ, pra registrar esse momento. Quem tem carteira, se beber, não dirija. Eu quero que vocês cantem. O sindicato lança o funk e conscientiza. Se tu beber, se tu beber, tu não dirija. É melhor tu ir de Itaqs pra não perder sua vida. Se tu beber, se tu beber. Vai registrar esse momento. Eu quero que todo mundo que gosta desse bala e funk da Tuca, faça o sinal do bala e da Tuca. Todo mundo fazendo o tempo aparecer na roda de funk. Geral aí. Rapaziada, pra fortalecer, é o Tê de Tuca. Comunidade aí, que recebe todos de braços abertos. Aqui nasceu o funk. Aqui começou funk em Porto Alegre. Quem curte o funk do sul, bate palma e faz barulho aí no baile. Valeu pela oportunidade. Família do Rio de Janeiro. Bobô, São Gonçalo. Ó satisfação. Valeu, Noel. Valeu, Campo de Baixo. Valeu, Paneira. Valeu, Morro da Cruz. Todas as comunidade envolvida. Eu vou te dar ali o papo. Tocar os dedos pro ar que eu tô trilogo. Tô trilogo. Essa é a roda de funk. Tocar os dedos pro ar. Valeu, Camarote. Valeu, Oravip. Valeu. Tamo junto. É o bicho. Valeu, Manupeu. Tocar os dedos pro ar.